Nós saímos ontem, domingo, de um processo eleitoral nas eleições municipais em todo o território brasileiro. E o que nós vimos a despeito de alguns casos de lamentável violência, inclusive do assassinato de um candidato a prefeito no município de Tumbiara, estado de Goiás, aqui vizinho do Distrito Federal e outros eventos, como no Maranhão, mas de um modo geral podemos dizer que um país continental como o Brasil ter uma eleição envolvendo milhares e milhares de eleitores e de candidatos, as prefeituras municipais, as capitais, as cidades com mais de 200 mil eleitores tendo o segundo turno, o que nós vimos foi novamente a reiteração de um processo democrático. Senador Elio José, penso também que o resultado reafirmou a convicção do eleitor brasileiro de uma soberana decisão, porque ao longo do tempo aqui, durante alguns meses, nós ouvimos paciente e tolerantemente a declaração e a acusação de golpistas por termos entendido que as razões da denúncia contra a ex-presidente Dilma Rousseff eram suficientemente bem fundamentadas, muito bem argumentadas num relatório do senador Antônio Anastasia e um trabalho feito na comissão especial durante mais de 220 horas e uma acusação feita por três grandes advogados de insuspeita da qualificação pessoal e moral, professor Miguel Reale Júnior, Hélio Bicudo e professora Janaína Pascoal. Isso resultou aqui num score de 61 votos favoráveis ao processo de impeachment. Mesmo assim, a minoria que perdeu a eleição perdeu também a compostura, porque mesmo tendo a minoria que respeitaram o desejo da maioria consagrado nos votos livres e aqui espontâneos dos senhores e senhoras senadoras, insistiram na tese e na narrativa de gol. A minha maior satisfação nesse resultado eleitoral de domingo foi ver que os brasileiros e brasileiras, de maneira indireta, consagraram aquele resultado de votação do impeachment no plenário do Senado Federal. Não há outra interpretação, senador Hélio José, a não ser esta, e de que saí de alma lavada por esta consagração sábia do eleitorado brasileiro, que teve uma atitude absolutamente madura, absolutamente comprometida com o regime democrático e secretamente, autonomamente, livremente, tomou uma decisão que sirva de lição para aqueles que aqui insistem com a tese e narrativa agora totalmente esvaziada do golpe. Então, penso que se colocou uma pá de cal sobre esse insepulto tema relacionado ao impeachment e que agora, pela decisão soberana dos eleitores brasileiros, em todos os quadrantes deste território continental brasileiro, disseram se a favor, manifestando-se a favor do que aqui foi decidido pelo Congresso Nacional. Um não, um não retumbante aos desmandos feitos ao longo de 13 anos de um mandato que comprometeu e levou o país à ruína, à ruína com inflação, à ruína com excesso de corrupção, que envergonha os brasileiros hoje. Que até ontem tinham um grande orgulho de ler na imprensa mundial, o Brasil é a bola da vez. A bola da vez no sentido positivo. O país do momento, o país da agenda global, o país do futuro, o país do presente promissor e de um futuro ainda mais alviçareiro para os brasileiros. Este sonho foi desfeito, foi destruído, transformado num verdadeiro pesadelo. E agora nós vimos que os eleitores e as eleitoras tiveram a confirmação com a grande e a garantida segurança de um voto secreto e de um voto consciente de dizer que confirmaram a decisão soberana dos senadores e das senadoras naquele dia que aqui nós votamos favoravelmente a admissibilidade e também a aprovação do afastamento definitivo da senhora ex-presidente Dilma Rousseff. Este, para mim, é o resultado maior, mais expressivo e mais eloquente do que aconteceu no domingo. O partido que esteve até ontem no poder, durante 13 longos anos e que tratou a pão e água os seus aliados e os adversários atacando, caluniando, tentando destruir a reputação dos adversários mais, digamos, perigosos e de maior risco, puderam sentir na pele o efeito da reação popular aos desmandos, ao desgoverno e à irresponsabilidade, que levou o país a uma crise sem precedentes, com desemprego de 12 milhões de pessoas, com inflação quase sem controle, com juros na estratosfera e com a falta de credibilidade total dos agentes econômicos na hora de tomar a decisão de investir mais no Brasil em investimentos que possam gerar produção, produtividade e gerar mais emprego e renda no nosso país. Nós passamos esta página, viramos esta página e eu espero agora que pensem duas vezes antes de falar esta palavra que foi sepultada nas eleições de ontem, a palavra golpista, porque temos a consciência agora que a população brasileira está do lado da decisão que foi tomada soberanamente pelo Senado Federal. E também queria dizer que essa manifestação do povo brasileiro não deixou de ser indiretamente também uma reafirmação e um apoio direto às ações que estão sendo deflagradas na famosa Operação Lava Jato, que consagra também a atuação exemplar do Ministério Público, também consagra a atuação exemplar do Poder Judiciário e faço aqui questão de lembrar as cenas de entusiasmo com que os eleitores em Curitiba saudaram o juiz Sérgio Moro. E quero saudar também o ministro Teori Zavascki do Supremo Tribunal Federal, que com a sua forma discreta tem atuado exemplarmente no processo da Operação Lava Jato em curso no país. Esperamos que essa depuração, senador Cristóvão Buarque, seja uma depuração de fato para que nós possamos, como esse jargão já hoje batido e surrado, passar o Brasil a limpo, de fato tenha uma consequência para melhorar as práticas e os valores da ação política, das atitudes dos políticos em relação às expectativas que os eleitores, especialmente os mais jovens, têm. Quero também ressaltar, caro presidente Hélio José, que eu tive a honra de palmilhar, de andar por mais de 180 municípios no meu estado do Rio Grande do Sul. E senador Cristóvão Buarque, para a minha alegria, nós estivemos juntos com o seu ex-partido PDT, mas a memória do grande líder, seu amigo Leonel Brizola, prevaleceu em todos esses momentos. Do litoral ao sul do país, ao sul do estado, do centro, do leste, do oeste do meu estado, nós estivemos juntos em muitos momentos com o PDT, seu antigo partido, e que é um partido que é muito forte no Rio Grande do Sul, até pela imagem de Leonel Brizola. Então, o meu partido progressista teve a honra de estar em alianças com os partidos, porque nós não fazemos, nós não elegemos, nós queremos estar com quem quer estar conosco, com quem nos aceita como nós somos. E tenho a felicidade também de o meu partido estar disputando com muita honra o segundo turno nas eleições na capital gaúcha, que varreu o PT da disputa e também a esquerda mais radical, o PSOL, da disputa no segundo turno, que será feita entre o PMDB de Sebastião Mello, o atual vice-prefeito, e o deputado federal Nelson Marquesan Júnior, um jovem talento que tem a coragem, a ousadia e o destemor de tocar em temas que são complexos e que nem sempre temos nós, parlamentares, a coragem de abordar como ele tem, em relação a várias questões polêmicas em nosso país, como os custos excepcionais que temos em algumas áreas institucionais e corporativas que nós todos sabemos. Então, esse apoio que o eleitorado também está dando, e sobretudo a Nelson Marquesan, cujo candidato a vice é o advogado especialista em direito eleitoral Gustavo Paim, do meu Partido Progressista, é um sopro de esperança nessa renovação política. Quero também destacar, para a minha alegria, como senadora mulher do Rio Grande do Sul, que nessas eleições municipais, que são a base da democracia, é nas cidades pequenas, médias, grandes, que acontece a vida e o cotidiano das pessoas, nas suas deficiências na questão da segurança, na questão da escola, na questão da creche, da questão do emprego, na questão da educação, de todos os aspectos que demandam a convivência social. Pois, senador, na hora que nós defendemos o empoderamento das mulheres, e temos nos Estados Unidos, talvez, a primeira mulher a chegar ao comando da nação mais importante do mundo, com a candidatura da senadora Hillary Clinton, no Rio Grande do Sul, meu partido, o Partido Progressista, teve um acréscimo de 18% de candidatas mulheres, a Câmara de Vereadores, a vice-prefeitas e a prefeitas. Tenho isso como um grande orgulho, uma grande conquista. Também, da mesma forma, tivemos a conquista de prefeitos, a eleição de prefeitos, muitos jovens, menos de 30 anos, na consagração também, de um desejo da sociedade, na esperança e apostando mesmo que a energia da juventude vai fazer a renovação desses valores que nós estamos pregando, de honestidade, de responsabilidade, de comprometimento e de transparência na relação com o eleitor e com os compromissos que tem uma comunidade na administração do recurso público. Eu penso que todos esses resultados foram, claro, nós às vezes choramos por alguns que não nos favoreceu e também não podemos nem explicar por que aconteceu aquela derrota. Mas eu acho que temos que respeitar a vontade do eleitor e, assim, prosseguir nessa caminhada democrática, porque é a única forma que temos para consolidar a democracia, para consolidar os partidos políticos. E agora, esta Casa terá, senador Hélio José, um grande desafio aqui. Há logo aí um projeto muito importante que trata das condições de um partido político em formação no Brasil, ter acesso ao recurso do fundo partidário e também ter acesso ao horário eleitoral gratuito. Penso que essas condições são fundamentais. Não se está negando, é bom que se ressalte isso, não se está negando o direito e a liberdade de qualquer grupo que, bem entender, criar um partido político. Ninguém está vedando, nem censurando, nem amordaçando iniciativas que visem a questão de formação de um partido político. Só estamos criando as condições. E eu tenho comparado, senador Cristal, mais ou menos o seguinte, um advogado se forma, mas para exercer a advogacia, se ele não submeter o exame da OAB, ele não pode exercer a advogacia. Da mesma forma, um médico, se não fizer o revalido. E assim é, também para um partido político, uma condição, uma condição para que ele se consolide como partido político, ter uma representação de, pelo menos, em 14 estados, com 2% dos votos válidos obtidos nessa mesma proporção. Então, eu acho que são iniciativas fundamentais. O próprio Supremo Tribunal Federal, que antes havia considerado inconstitucional, mas, na verdade, não era uma emenda constitucional. Agora sim, é uma emenda constitucional. Era um projeto de lei que não tinha a força necessária para prevalecer, por isso foi considerado inconstitucional. Os próprios ministros da Suprema Corte entendem que não é possível um país democrático, um país jovem como o Brasil, conviver com 40 legendas com assento no Congresso Nacional. Será um desserviço se nós não tivermos a coragem aqui de fazer esse enfrentamento. E não se trata, de novo, de proibir ou de inibir a formação de partido político. Podem 10 pessoas, 5 pessoas, 50 pessoas formarem o partido político. Agora, para que essas 5 pessoas, 10, 50 ou 1.000 pessoas tenham acesso, nesse partido político, ao recurso do fundo partidário ou ao horário de televisão, elas precisam cumprir uma condição, que é a condição da aprovação do eleitorado. Com muita alegria, concedo a parte ao senador Cristóvão Barros. Senadora Anamélia, primeiro, parabéns pelo seu desempenho nessas últimas semanas na campanha, no seu estado e em outros também, em que a senhora também participou. Segundo, felicito por levantar esse assunto, que muitos não querem levantar. De fato, qualquer pessoa pode ter até um partido dela própria. Cria-se um partido, meu partido. Agora, não pode ter certas regalias que a República oferece aos partidos que cumprem certas regras, certas determinações. Por exemplo, tem um número mínimo de parlamentares para poder sentar no Congresso. e muitos países democráticos têm essa cláusula. Não é a cláusula para dizer se o partido existe ou não. E a senhora fez questão de frisar que esse direito e essa liberdade não devemos tirar de ninguém. Mas é se vai ou não ter uma participação no Congresso. Segundo, tanto na Câmara como no Senado. Segundo, embora o Senado seja diferente, mas é também para chegar aqui e criar uma bancada. Segundo, em sentando aqui, não é possível que partidos, e aí eu fico à vontade, porque eu sou o único do meu partido aqui, não é possível que a gente tenha regalias de grandes. gabinetes imersos, funcionários. Não, se o partido é pequeno, ou não deve ter nada, ou deve ter muito pequenininho. Não pode tratar iguais aqui dentro. Mas eu acho que duas coisas seriam fundamentais para resolver isso. Diminuir o número do partido. Uma é acabar com as coligações no primeiro turno das eleições majoritárias. Tem que acabar todo partido, ser obrigado a lançar um candidato a presidente para ser um partido formal. Se é o partido de si próprio, não precisa. Se cria o partido e o partido é uma bandeira. Mas para existir, tem que ter candidato a governador, a prefeita e a presidente da República. Eu creio que isso quebraria muito dos vícios dos partidos pequenininhos que estão aí para vender, para serem alugados. O outro, e isso já resolveria grande parte, é proibir a transferência de tempo de televisão de um partido para outro. Tem partido que está aí para vender o tempo de televisão, o que atrapalha. E o terceiro, que aí poucos queremos, talvez, senador Hélio, enfrentar, é a legalidade, a legitimidade e o valor do fundo partidário. Temos que discutir isso. Até que ponto podemos colocar essa quantidade de dinheiro nas mãos dos nossos partidos? Dinheiro público. Agora nós vamos ter o peto, que o presidente Temer vai mandar a PEC, que eu creio que se estivesse na Constituição de 1891, o Brasil seria outro. Se desde o princípio a República Brasileira tivesse gastos compatíveis com a sua receita, ou melhor, receita compatível com os gastos, as duas coisas ali amarradas, seria diferente. As pessoas dizem, vai tirar dinheiro da educação? Não, não necessariamente. Vai depender da força política dos que defendem a educação, de tirar dinheiro de outro lugar para a educação. Eu defendo a educação, mas eu não defendo irresponsabilidade inflacionária. Eu fiz uma lista de onde tirar dinheiro para a educação. Eu quero debater aqui uma das alternativas, esse dinheiro do fundo partidário. Ele não ficaria melhor na educação pública? Desde, obviamente, que a gente busque mais eficiência da educação pública, porque muitas vezes gasta-se dinheiro sem o retorno. Nós, da educação, queremos mais dinheiro, mais dinheiro, mas não mostra que o que está fazendo, talvez, seja menos do que o pouco dinheiro que está recebendo. Outros países gastam mais do que o Brasil e conseguem melhores resultados. Se a gente acaba com coligação, se a gente reduz ou muda a maneira do fundo partidário, se a gente impede e define essa cláusula de barreira aqui dentro, não para a criação do partido, eu creio que o Brasil ficará muito melhor. O Parlamento passará a funcionar muito melhor. Precisamos ter coragem para isso. E coragem com rapidez, não coragem com a lentidão que caracteriza os debates que nós temos aqui, que faz com que, de vez em quando, tenha que sair medida provisória, que não é o caso para a reforma política, porque vai implicar em muitas reformas da Constituição. Então, não adianta querer que venha do Executivo. Mas a gente precisa apressar. Não sei o que fazer, mas precisamos apressar. E essa eleição é um bom exemplo. Pequenas mudanças já fizeram uma eleição melhor, do ponto de vista visual, do ponto de vista do custo, do ponto de vista da moralidade. Pequenas mudanças. Precisamos aprofundá-las e rapidamente. Eu agradeço imensamente, senador Cristóvão Barck, pela lucidez, pela valiosa colaboração de aperfeiçoar e complementar os meus pontos de vista a respeito desse tema, que eu penso crucial. Porque sempre se disse que a reforma política é a mãe das reformas. Só que a gente não consegue tratar bem essa mãe. A gente não cuida dessa mãe adequadamente. E essa reforma política nós nunca fizemos. Concordo também com o senhor a questão relacionada ao recurso do fundo partidário. Na verdade, não é a República que nos dá esse dinheiro. É o cidadão. É dinheiro do contribuinte, meu caro senador Cristóvão. É esse que é o problema. E aí, será que esse contribuinte está disposto a aquele dinheiro carrear para partido A, B ou C? Não teria ele também que ter dinheiro? Eu queria que esse dinheiro fosse para determinado partido. Ele não é consultado para onde vai o dinheiro que forma o fundo partidário e não é pouco. Também eu penso, senador Cristóvão, e com essa racionalidade que o senhor, conhecendo profundamente não apenas as questões da educação, mas da economia brasileira, a questão da gestão. Não dá para querer uma casa desorganizada, gastando muito mais do que nós arrecadamos. Portanto, o limite do teto para gasto é uma questão sem a qual, senador, nós não teremos condições de seguir adiante. E também acho que é prudente isso. Vamos estabelecer esse teto. E aqueles parlamentares que entendem que haverá comprometimento para a educação, que trabalhem para conseguir mais recursos, com as emendas parlamentares, com todas as ações que nós podemos, no campo legislativo, obter. Então, será isso. Eu, para terminar, senador Cristóvão, ele agradece muito o apoio que vai dar ao senador Hélio José, porque eu tenho um compromisso agora às três horas. Eu fiquei muito feliz e honrada, porque um candidato do meu partido, no município da Grande Porto Alegre, Sapucaia do Sul. E fez uma inovação, senador, que eu faço questão de falar. Ele não ganhou a eleição. Não ganhou, eu diria, por detalhes, o Gordo do Agendão, que é o nome dele, popular conhecido. Disputou com um médico, um médico combativo, e fizeram uma campanha extraordinária. E eu fui, no último comício, conforme a legislação determina, numa praça, na quinta-feira, ou quarta-feira à noite, lá em Sapucaia. Seguiu-se uma carreata e chegamos a uma praça com mais de 1.200 pessoas. Discursos rápidos, breves, discurso direto. Muitas, dezenas de senhoras, de mulheres, de crianças, de jovens participando. Mas o mais bonito, senador Cristóvão, foi que ao fim, ao fim desse comício, a praça ficou limpa, varrida, limpa. Todos levaram uma vassoura e um balde para fazer a limpeza da praça. Olha, senador, eu fiquei comovida com esse gesto. E aí, muitos lembraram dos japoneses, dos atletas da Olimpíada no Rio de Janeiro, que fizeram o mesmo de onde saíam. Eu, às vezes, quando vejo aqui em Brasília uma maratona, eu vejo os copos de água que tomam jogados. E eu, depois, venho os garis fazer a limpeza. Por que nós não temos um cuidado e um carinho e um afeto com as ruas das nossas cidades, como temos na nossa casa? Nós não jogamos o lixo na sala da nossa casa, nem na porta da nossa casa. Mas aqui a gente tem um descuido em relação a esses procedimentos. Então, o que aconteceu em Sapucaia do Sul, eu tomo como um exemplo que eu queria reafirmar aqui no plenário do Senado, do Gordo do Argentão, que lá em Sapucaia do Sul deu uma demonstração não só de civilidade, mas de respeito à comunidade e de respeito mesmo aos adversários políticos, fazendo uma campanha limpa, uma campanha respeitosa, limpa em todos os sentidos, respeitosa com os adversários. Então, temos muitas lições a tirar do que aconteceu ontem no Brasil inteiro e também do que vai acontecer no segundo turno, que eu espero mantenha-se no mesmo nível de civilidade e de respeito. O Brasil saiu o melhor do domingo de ontem. Apenas faço uma ressalva. Acho que foi perigosa o número, o percentual de abstenção, de abstenção à vida nessas eleições. Porque quem não gosta de política, como disse Platão, poderá obedecer àqueles que gostam de política. E aí não é uma boa, a saída não é uma boa alternativa. Então, é preciso que tenha participação, que o cidadão decida, porque um índice de abstenção tão elevado como aconteceu nas grandes cidades brasileiras não pode se justificar no fortalecimento democrático. Muito obrigada, senador Cristóvão, que agora está presidindo, senador Elio José. Muito obrigada. Obrigada.